Hoje nós temos um convidado super especial, que é o nosso companheiro de trabalho, Zé Roberto Garcia. Zé Roberto, ele está conosco na Fermentec já há cerca de 12 anos, né Zé? Um tempo de vida com a gente, muito conhecimento na área de fermentado, então muito bacana você estar aqui com a gente hoje, compartilhando o teu conhecimento. Nós vamos ter aí uma hora e meia de muita troca de informações técnicas. Você é uma pessoa que já passou por tantas empresas, pesquisa e desenvolvimento de uma Danone, de uma Vigor, trabalhou na Paulista, veio de uma Danisco também. Então é muito precioso essa carga que você carrega de conhecimento. E ter você aqui hoje, a gente percebe pela vibração de pessoas que se inscreveram, um monte de gente querendo te ouvir, muito legal, viu Zé? Muito bacana. Eu vou começar aqui cumprimentando alguns amigos que estão já online. Eu estou vendo aí o pessoal da Toya, o pessoal de Toya lá de Urupá, de Rondônia. Nosso amigo Igor Havazi. Eu sei que você está com um time aí numa sala, um time grande aí reunido. Muito legal. Eu estive aí em Urupá, fábrica linda, fábrica enorme. Você está tocando com maestria essa fábrica. Parabéns, Igor. Um super beijo aí para você. Estou vendo Márcia Daeja, nossa amiga Márcia lá do sul. Nosso time da nossa Viagem à Itália, que está sempre aqui marcando presença. O pessoal da Vigor, Tirolês, pessoal Cantoni Minas, o pessoal do sertão do Jucurutu, Belo Vale. Tanta gente aí presente que esteve conosco na Viagem à Itália, marcando presença aqui, Vida Ativa também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada aí pela presença. Até o pessoal da Panko. Estou vendo aqui que tem gente da Panko tentando te assistir. Zé, que bacana. Fazenda Bela Vista. Um super abraço aí para o Enio, para o Claudir, lá da Manacalimentos. E tem uma pessoa aqui que eu gostaria muito de saudar, assim. Um super beijo para o Lincoln, do Iogurte Pé da Serra. Alguém me falou que você não perde uma live da Fermentec. Muito bacana, Lincoln. Muito obrigada de coração por você estar participando aí conosco. Isso é muito importante para a gente. Eu fico muito feliz. Então, super bem-vindo aí de novo aí nessa live, que com certeza vai ser muito bacana. Também queria fazer um cumprimento para o pessoal das universidades, das instituições de pesquisa. Porque eu vejo que tem um timão aí que se conecta com a gente toda semana. Isso é muito bacana. Unir o conhecimento da instituição de pesquisa com a indústria privada. Eu acho que essa troca é muito bacana. Estou vendo a professora Neila aí, que está toda semana aí com a gente. Super beijo, dessa vez, com a lactose junto, né, Neila? Conectada aí com a lactose. Super beijo para a nossa gatinha lactose, que está aí assistindo o Zé também. A Gerla. Hoje nós temos a Ana Lúcia Barreto, da Unesp. Super beijo, Ana Lúcia. A Ariene, Rodrigo Estefane, o João e a Simone, que estão em todas também aí com a gente. Muito bacana mesmo. E a Carlota. Hoje está a Carlota. E o filho, o João, também nos assistindo. E o nosso grande amigo e querido Nelson Tenkini. Nelson, obrigada aí por você estar nos acompanhando. A tua foto ficou linda, viu, na nossa última live. Então, continue mandando fotos para a gente, que a gente prepara uma surpresa aí para vocês, bem bacana. O time de marketing está pedindo essas fotos. Então, mandem para a gente, tá? Eu vou abrir o bloco já com o Zé, chamando o Zé aí para... Zé, apostos aí que vamos começar a trabalhar, né, Zé? Vamos lá, você tem uma hora e meia aí de muita coisa aí para você trocar com a gente. Eu gostaria de começar o bloco, Zé, te fazendo uma pergunta. Não estava no script, mas eu também sou técnica e eu recebo muita ligação aí do mercado, muito telefonema de cliente. E por incrível que pareça, Zé, sempre me pergunto, e é algo que assim me chama a atenção, é algo muito simples para a gente que é técnico, né? Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre a diferença de iogurte e bebida láctea, que é uma pergunta que eu anotei, que ao longo dos anos as pessoas continuam fazendo. Então, me fala um pouquinho disso aí. Pode ser? Ok. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer a presença aí. Eu estou muito grato de poder estar conversando e passando um pouco de informações sobre fermentados, tá? Como falou Nancy, é uma hora e meia, o tempo é um pouco curto e o assunto é longo. Há muito o que se falar. Bom, isso aí, a primeira pergunta é interessante, é sobre legislação. Vou explicar, dar os principais pontos a vocês, a diferença entre bebida láctea e iogurte. Iogurte está dentro de uma categoria de produto, que é o leite fermentado, tá? Que além do iogurte, nós podemos citar o leite fermentado, como é dito. Tem a coalhada, tem o leite acidófilo, tem o kefir e tem o kumis. E cada um deles tem diferença, principalmente na questão microbiológica. Fisico-química é a mesma para todos esses produtos. Na questão fisico-química e iogurte, ele tem alguns parâmetros que tem que ser seguido. Primeiro, ingredientes de origem láctea, o mínimo é 70%, para ser chamado de iogurte. Dentro desse 70%, o leite é obrigatório e outros podem ser adicionados, como as proteínas, lácteas, leite em pó, manteiga, butter oil, compondo essa gama de produtos lácteos. E 30% de produtos não lácteos, que são preparados de fruta, açúcar, estabilizantes, agrofolóides, aromas, corantes, cereais e diversos produtos aprovados pelo Ministério para a organização. Fora isso, tem um outro parâmetro que também é importante, que é a questão da proteína e origem láctea. No caso do iogurte, nós temos dois parâmetros. O produto natural, que seria o sem adição nenhuma, o leite puro, o mínimo é 2,9% de proteínas. O produto com adição, máximo 30%, eu falo 2,1% arredondando, mas pela conta matemática, daria 2,05%. Então, você tem que se enquadrar nesses parâmetros, de ingrediente lácteo e proteína. Fora isso, tem também outros parâmetros. No caso, utilização de amido. No caso do iogurte, o máximo é 1%. E quanto aos aditivos, conservantes, é todo aprovado na tabela 4 da Anvisa. Eu fiz correntes artificiais, naturais, aromas, e os principais dos alcoóides. Isso, resumindo, seria o iogurte. Sem falar em muitos detalhes de desnatado, integral, senão é muito longo. Bebida láctea. É um produto que eu acredito que é nosso, acho que não existe mais lugar nenhum com esses parâmetros. É um produto, é um pouco diferente em termos de bactérias de origem, ingredientes de origem láctea. Ah, desculpa, pessoal. Fato muito importante, esqueci. Questão de bactérias viáveis. O iogurte é 10 a 7ª UFC por grama. E você tem que comprovar a presença de estetopocos, termófilos e lactobacidos bulgáricos. A soma dos dois tem que dar 10 a 7ª. A proporção não é definida. Vai depender muito do fermento que você está utilizando. Mas a soma, no final de vida, tem que dar 10 a 7ª UFC. Isso para o iogurte. Bebida láctea, nós temos 51% de ingrediente de origem láctea. O leite é obrigatório e os demais opcionais são os mesmos, que eu já citei. As proteínas, soro de leite, leite em pó, manteiga, gordura, barteróio. E tem mais um que não se encontra no caso do iogurte, que é gordura vegetal. 49% de ingredientes de origem não láctea, que é os mesmos do iogurte, com abertura um pouco maior, tá? No caso do amido, não tem limitação de uso. Você tem um iogurte e não tem nada na bebida. Alguns emulsificantes é permitido para a bebida láctea. Você não pode utilizar para iogurte. Fora isso, outro ponto também importante, no caso de enzimas, a transglutaminase, que no Brasil é permitida para a bebida láctea, não para iogurte. Dentro disso, tem a questão proteína também, tá? Que é onde você amarra a questão do balanceamento da formulação. Bebida láctea fermentada, que é o nosso caso, o mínimo é 1%. Com adição. A bebida láctea branca, que seria sem adição de ouro proteico, é 1,7%. E dentro dessa categoria de bebida láctea, está previsto outras. Bebida láctea com leite fermentado é 1,4%. Bebida láctea tratada termicamente é 1,2%. E a questão das bactérias viáveis, bebida láctea no final de vida, o mínimo que tem que comprovar é 10 a sexta UFC, o grama ou ML, tá? Houve uma confusão muito grande no passado, a questão de método analítico. Então, hoje, tem uma nova resolução, o método utilizado para iogurte é o mesmo que você usa para bebida láctea. Então, você tem que fazer a contagem dos septopocos e dos lactobacilos separado e a soma, iogurte 10 a sétima, bebida láctea 10 a sexta. Resumindo, é isso, pessoal. Ok, Zé. Muito legal a tua explicação, muito bacana mesmo, de uma maneira muito simples. A gente fica encantado com a sua explicação. Eu estou sempre aprendendo muito com você. Eu vou passar agora, nós vamos falar um pouco sobre leite fermentado. Eu vou passar o bastão para o Alejandro, que é o nosso gerente de contas regionais, que trabalha muito perto com você, né? Você acompanharão de trabalho. É outro que está comigo aí há mais de 10 anos, praticamente, né? Um filhão que a gente tem muito competente, né, carçudo? O famoso carçudo vai entrar aí em ação. Mas, Zé, eu sei que é um assunto que você domina demais, que é o leite fermentado. A gente fez questão de colocar nesse bloco, porque eu acredito, assim, por cima. Você deve ser responsável, Zé, pelo menos por 85% das marcas de leite fermentado que estão no mercado, com toda certeza. Eu afirmo isso. Isso é muito bacana. O teu conhecimento é muito legal. Eu não vejo uma outra pessoa aqui no Brasil que tenha tanto conhecimento de leite fermentado como você. Então, eu vou passar esse bloco, que a gente achou super importante. O Alejandro conduz as perguntas. Né, Alê? Obrigada aí pela ajuda. Obrigada, Zé. Ok, Nancy. Obrigadão. Até mais. Obrigado, Nancy. Bom, pessoal. Para quem não me conhece, eu, como a Nancy fez uma breve apresentação, eu sou o gerente de contas da Fermetec. Hoje eu trabalho em São Paulo, né? E parte de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. E vou fazer aqui algumas perguntas a respeito de leite fermentado, que eu ouço bastante em algumas conversas por aí. E entendi ser importante o Zé poder colocar um pouquinho da visão dele, né? Para que todos possam aí tirar essas dúvidas recorrentes. Queria aproveitar rapidamente, gente, também para dar um abraço a todo mundo aí da região onde eu atendo e a todo o Brasil que está participando. Os meninos aí do canto de Minas que eu sei que estão participando. Adalberto, Suzane, Igor, pessoal do Scala, tá? E entre outras, vários parceiros e amigos aí do dia a dia, tá? Então, um grande abraço a todos e que todos aproveitem bastante aí a aula que nós vamos ter com o mestre José Roberto, que eu brinco com ele, né? Que entende muito. O Zé, é o seguinte, em leite fermentado, uma das primeiras perguntas que eu ouço bastante é o seguinte. Existem outros tipos de leites fermentados por outras flores, tá? Que não a do iogurte? Se existem, quais são esses tipos de leites fermentados? Ok, eu, Alejandro, Médio Saraiva, vamos lá. É uma resposta para... Inclusive, eu já comecei a responder na pergunta anterior, tá? Leite fermentado é uma categoria de produto, ok? Então, você tem vários produtos que se enquadram nesse contexto e, inclusive, com tecnologias diferentes, tá? É possível, sim. Inclusive, o iogurte pode ser denominado como leite fermentado. Apesar que nós temos hoje um produto característico, né? Que veio do vovôzão lá, que é o Iacute, né? Que trouxe essa categoria de leite fermentado. Mas tem, sim, tá? Nós podemos citar, no caso, a coalhada, que é um produto que vem crescendo bastante em questão de produção. É um produto que tem um apelo de saudabilidade bem forte. Esse é produto natural. Isso era feito em casa, pelas famílias. O famoso, pegando leite cru, deixando-se a dar um dia para o outro e tomava a coalhada. Isso foi para a área industrial. A coalhada é um leite fermentado. Ele segue o mesmo atributo na questão fisico-química, só que muda na questão do fermento, tá? No caso do iogurte, nós temos... São todos termófilos. E, no caso da coalhada, são os mesófilos. O único que é permitido para a coalhada é mesófilos. E a contagem é de 10 a 6. E os demais palhêmetros é o mesmo, tá? A questão de proteína, do produto da coalhada natural, coalhada batida, coalhada adoçada, segue todos os pré-requisitos. Além da coalhada, nós temos o leite fermentado, como eu dito, que pode ser feito com diversos... com dois, três processos diferentes. Nós temos um produto com características sensoriais diferentes, utilizando fermentos diferentes e buscando até conceitos diferentes, tá? Temos o tradicional aí, que é o que nós chamamos... Vamos chamar novamente de tipo Yakult. Ele pode ser feito, por exemplo, utilizando um processo tradicional com a fermentação única, como é de iogurte, utilizando Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus casem, Lactobacillus raminosos, Enteropox faéssium, e outros tipos que são permitidos, onde você vai ter produtos característicos e com um apelo funcional e outro atributo de cada microbiota utilizado. É um processo diferente. Temos também o kefir, que está vindo forte aí, produto muito antigo, onde nós temos também um mix de micro-organismo, tem as bactérias lácteas, tem os grãos de kefir e tem as leveduras. É um produto que é feito com um processo similar a um iogurte, que é uma fermentação, mesmo os parâmetros fisico-químicos, com algumas exceções, no caso do kefir, tem contagem mínima de levedura, final de vida, contagem mínima de micro-organismo de origem láctea, produção de álcool, também é um leite fermentado. E tem o cumes, que é pouco conhecido aqui no Brasil, mas é um kefir, só que ele é lá do Cal, ali da Mongólia, aquela região, e ele foi inicialmente, ele veio de leite de égua, mas hoje ele é feito com leite de bovino, vaca, e ele usa especificamente também outros tipos de bactéria. É um lactobacillus lugárius e uma levedura específica, com um nome bem complicado, que eu até anotei aqui para vocês. É o Cluipelomyces marxianus, mais o bulgárius, nós temos o cumes, que é mais um leite fermentado. E tem um leite acidófilo, que é exclusivo, é um leite pastorizado, e pode ser adicionado com lactobacillus acidófilo, que é um apelo muito forte, em termos de saúde digestiva. E na Argentina, no Uruguai, eu já vi esse produto, no Brasil não tem. Até tomando um gancho, falando de acidófilos, de conhecimento de todos, que houve uma mudança na resolução da Anvisa, em relação a probióticos. Antigamente era muito complicado as empresas lançarem produtos probióticos, tinha toda aquela gama de pegar todos os estudos, levar para a Anvisa, ficar um ano aguardando, comparecer, para você ter, conseguir ter um produto com apelo funcional. Houve uma mudança bem interessante. Hoje, as empresas que registram as suas cepas, os seus produtos, juntam a Anvisa, elas que têm que demonstrar toda a parte de funcionalidade, levando toda a documentação exigida, inclusive colocando como parâmetro qual é o mínimo em consumo dia, para que se tenha o benefício, e para que a Anvisa permita que com a utilização daquele produto, o fabricante do iogurte, o que for, possa estar está sendo explorar esse benefício, junto à saúde digestiva, que por enquanto é o único que a Anvisa colocou, e atendendo o consumo. A Dupont já tem dois produtos aprovados na Anvisa, que é o Raul Bifidus, que o nome dele é o HN019, e recentemente, também o Acidópilo, que é o NSFM, muito antigo, um dos mais estudados que tem hoje no mundo de exprobiótico. Então, hoje, a Dupont tem isso, então, hoje, vocês têm como desenvolver produtos voltados a esse apelo de saudabilidade, questão de alimentação boa, imunidade, que eu acho que vai vir muito forte após a passagem desse corona aí, que mexeu com a cabeça de todo mundo, e vai ser a procura para os alimentos mais saudáveis, vai ser muito maior. Então, é isso, pessoal. Ok, Zé, obrigado aí pelo esclarecimento, e seguindo aqui, Zé, mais uma pergunta que eu ouço algumas vezes, é uma curiosidade, né, bastante comum, eu vejo, é o seguinte, é possível produzir leite fermentado, Zé, com adição de soro de leite? Tá, é, tá, é possível, tá, mas depende muito do processo do produto, porque o soro, o soro, ele tem uma estabilidade térmica muito mais complicada do que o leite. Se você pega, por exemplo, o leite fermentado pelo processo mais tradicional que nós conhecemos, que é isso que está hoje no mercado, vamos falar desse, ele tem um processo de tratamento térmico muito forte em termos de temperatura e tempo, então é, é difícil você ter um soro que suporte isso sem precipitar, isso aí, caso, caso, caso nós tenhamos esse soro, tem outro complicador, tá, o leite fermentado, ele se enquadra no limite da designação em relação à quantidade de matérias-primas de origem láctea, que é 70%, e a proteína já está na faixa de 2,1, 2,5. Se a gente pensar, pô, eu vou tirar o leite e vou colocar soro, esquece, você sai da designação, você não vai atender o 2,1, você vai ter o 70, mas você vai ter menos, o que obriga você a colocar o quê? Concentrados proteicos, ou de soro ou de leite, então é possível fazer isso, com esse processo eu acho muito difícil, mas você sabe que o processo de fabricação acaba se adaptando, você pode ter um processo paralelo do seu tratamento térmico, onde você faz a correção da cor usando corante, vai ser um produto com perfil aromático e sabor diferente, vai ser ruim, do ruim é um pouco difícil de ser falado, é muito da pessoa, vai ser diferente, então nós podemos fazer sim, nesse processo que nós conhecemos que está na cabeça, eu acho difícil, eu já fiz alguns testes no laboratório, lá na Fermentec, nós temos lá um pilotinho, até esse ano, inclusive, buscando novas formas de leite fermentado ou nesse segmento, eu percebi que com soro é muito difícil a questão da estabilização, mesmo que ele suporte ao tratamento térmico e ele tende a dar uma sedimentação maior e vai nos obrigar a utilizar mais estabilizante, mais pectina, talvez uma pressão de homo um pouco maior, porque o que acontece não é nem tanto o soramento, uma deposição maior de proteína, então é possível sim, mas tem que estudar muito qual o processo que você vai utilizar. Ok, Zé, obrigado aí, até para complementar, Zé, uma pergunta aqui que eu ouço bastante, é uma curiosidade, hoje o leite fermentado é tão abordado, tão falado, inclusive pelos benefícios que a gente tem pela questão dos probióticos, mas qual seria a estrutura mínima que a gente precisa hoje para produzir esse leite fermentado? Pelo processo esse atual, onde se busca essa parte de funcional, porque eu vou focar nesse que é um pouco mais, que acho que é o objetivo da pergunta, porque o outro é que fosse uma fermentação única igual o iogurte, e aí o pessoal já tem uma noção do que precisa, inicialmente nós temos que ter para todo produto lácteo uma central de mistura, tá? uma sala de mistura com o T-Blender, nós temos o Bectina e outros produtos que é um pouco difícil de você incorporar ao produto, então exige esse equipamento, além do T-Blender, aí você vem lá numa sequência após a adição dos ingredientes, você tem a questão do tratamento térmico em si, da base láctea, tá? Que é uma base concentrada, a gente concentra e ela fica num tempo longo, numa temperatura alta, para onde ela vai dar a criação de mailar, a cor e alguns sabores. Então você tem que ter um tanque onde se dá o tratamento térmico dela. Esse tanque pode ser a fermenteira, tá? Por exemplo, você tem um tanque aí, sei lá, de 5.000 litros onde você vai fazer cada batch, pensando em empresas menores, geralmente de 30% a 40% é a consideração da base láctea, então você tem de 5.000, 1.500 a 2.000 de base concentrada, isso é colocado nessa fermenteira, ali você dá, você deixa a permanência na temperatura do tempo ideal, depois você resfria na temperatura de fermentação, adiciona o fermento, deu, quebrou, resfriou, prepara o xarope, que é uma tira parte 2, que é a água, açúcar e a pequetina que vai estabilizar o produto, pasteuriza, gelado, joga em cima completa. essa seria a instalação mínima em questão de tanque, tá? As grandes empresas que trabalham com grandes volumes e composição maior, eles têm o tanque de, chamamos de tratamento térmico, você tem as fermenteiras, aí você tem o homo, que é um, que é super importante para a produção do leite fermentado, ele ajuda na texturização e também na questão de, de estabilidade e evitar a separação, pode fazer sem homo, até pode, nós temos casos do mercado que explica isso, pode estar adaptando uma válvula texturizadora, mas aí você tem que ter um trabalho muito maior na qualidade do leite que você está utilizando, porque senão você pode, você pode ter uma questão de separação, com o homo isso já é minimizado. Então você tem o tanque de fermentação, você tem o homo ou o válvulo, o tanque de envase e a máquina. Isso é o que se tem. O tempo de fermentação é em torno de 24 horas, o processo que nós trabalhamos. Então dependendo do fluxo de produção contínua, o cliente tem que ter dois ou três tanques para que essa produção não seja interrompida e não aguarde. Então basicamente, você toma de mistura, um tanque de fermentação, dois ou três, o tanque de pulmão e o homo em matéria de envase. Com isso, você já faz o leite fermentado. Ok, Zé. Muito obrigado aí. Zé, a última pergunta que eu vou fazer a respeito aqui de leite fermentado para você, ela tem mais a ver com uma curiosidade de mercado, que a gente já sabe que nós temos diversas marcas de leites fermentados hoje no Brasil e me perguntaram o seguinte, mesmo com essa diversidade de marcas, Zé Roberto, de leites fermentados, você ainda acha viável desenvolver e produzir esse produto? Sim, tá. Porque eu separo o leite fermentado e esse produto em duas fases distintas, tá. Teve uma fase inicial onde só as grandes empresas tinham acesso a esse produto, começando pela Iacute, você tem a Nestlé, tem a Danone, tem a Vigor, tem também, tem a Batavo, tá, onde inclusive foi meu primeiro contato, foi na Vigor, o Lourival que está aí assistindo aí também para, nós estamos juntos esse projeto que é um trabalho danado para a gente, não foi fácil, não lembra? Faz dois anos isso foi. Então, isso daí, o produto, esse produto, ele tinha uma, é uma colocação de um produto mais elitizado, caro, medido em pequenas porções, como muito funcional, com essa nova tecnologia, facilitando a produção, dando acesso a empresas menores, um tempo de implementação muito menor, processo mudado um pouco em relação a esse, isso foi desenvolvido, a minha passagem pela Dupont, no começo dos anos 2000, o Sales, que está aí, também participou disso, ele lembra muito bem disso, abriu um pouco de horizonte, nós começamos, nós vimos essa possibilidade, criamos esse processo mais simples, começamos a oferecer para algumas empresas, a Frotap, que hoje é líder no mercado, foi a primeira a comprar ideia, o André, que deve estar assistindo, ele se inscreveu, o André foi a primeira empresa, a Frotap, que entrou no medicamentado com essa tecnologia e outros foram entrando, mas não mudou o conceito, 100 ml, 80 ml, aquela conotação, com a entrada do litro, que é o tal do Family, que mais uma vez a Frotap acabou inovando em grande escala, apesar que para não ser injusto, quem não sou o primeiro e o melhor experimentado em litro foi o pessoal do Canto de Minas, só que eles não teriam uma divulgação assim como teve a Frotap, então eles acabaram lançando e não apareceram, mudou até um pouco a conotação do produto, hoje ele passou a ser um produto com as condições de iogurte, um produto muito agradável, saboroso, saudável, inclusive com diversas aplicações até com bebida alcoólica, então eu vejo sim que tem essa conotação, hoje cresceu muito, existe sim, mas eu acho que já está na hora das empresas mudarem um pouco o perfil, porque está ficando muito parecido com o produto, já tem no mercado produtos com sucos de fruta, buscando outros apelos funcionais para dar uma flotação de mais saudabilidade ao experimentado, tem com sucos de fruta, já tem com proteína, pegando essa gama e mais uma vez a Frutrat é uma das precursoras desse lançamento, a pessoa está inovando muito nesse segmento, questão de parabéns, então eu vejo que tem sim, e se você pegar hoje o que nós temos de marca de iogurte, seria que eu vejo que o produto seria mais possível bebível com leite fermentado, o número de marca de fabricantes e o que tem de fermentado hoje, de fermentado, o fermentado é muito pequeno, então eu acho que existe sim, acho que a empresa tem esse espaço e é um produto que vale a pena de investimento, ele é gostoso, agradável e tem todo o apelo funcional que eu acho que devia ser um pouco mais explorado hoje pelos fabricantes. Ok, Zé, muito obrigado mais uma vez, Zé, eu vou parar por aqui, vou transferir para o meu amigo Marcos Vinícius a continuidade das perguntas, ele vai estar fazendo para você e abordando outros temas, outras perguntas que nós recebemos, então eu agradeço a oportunidade de participar aqui brevemente com você e poder abordar o tema de fermentado, Zé, e Marcos, passa a palavra, tá? Valeu, Leandrão. Eu vou passar para o Marcão agora, Zé, mas olha, antes de passar para o Marcão, é que a gente aqui é tão informal esse nosso encontro que aí eu tenho um WhatsApp aqui, tenho o canal de comunicação e as pessoas ficam cutucando a gente, então eu queria cumprimentar algumas pessoas que eu deixei de lado, você já cumprimentou, um deles é o Lorival, Lorival virou meio que o Lorival da Vigor virou meio um mascote nosso aí, porque ele nos acompanha, ele nos estimula muito, é um cara que merece muito respeito, muita admiração, por tantos anos de experiência que ele carrega, a humildade dele, super amigo nosso, e ele está aí te assistindo sim, Zé, então super beijo aí para o Lorival, de novo, de novo, Loni, obrigada, e um abraço aí para o Marcelo Gorgatti, que é nosso amigo também, que está te assistindo, faz tempo que a gente não te via, Marcelo, um abração para você, abraço para o Fábio Scarcelli, que também tem a reunião da Viva Lácteos toda quarta-feira, até cinco minutos atrás ele estava, mas ele entrou, ele está nos assistindo, é muito importante a BIC estar com a gente também, porque eu acho que nesse momento a gente tem que estar todo mundo muito unido, então, Fábio, obrigada pela sua presença, e queria também agradecer agora a minha equipe que tem participado ativamente e nos tem ajudado muito no momento agora muito difícil, que são os nossos representantes, o Zé Costa, que fica lá na região de Rondônia, nós temos o Amério aqui no estado de São Paulo, Irã em Santa Catarina, o Anilton, aliás, troquei, o Irã está no Rio Grande do Sul, e o Anilton em Santa Catarina, e a equipe do Edivar no Paraná, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso de suporte nesse momento de crise com muita dificuldade, e estão fazendo muita diferença, vocês estão arrasando, então, meu agradecimento aqui, e agora eu passo para o Marcos para dar continuidade, né, Marcão? Nós te demos uma pausinha aí, mas agora você vai ter que entrar em ação que não tem jeito não, viu, Marcão? Chega de folga, agora eu te passo o bastão para você dar continuidade. Obrigada, Lê. Obrigado, Nancy. Eu achei que eu fosse ficar de folga hoje, né, só assistindo, mas não teve jeito não. Não adianta ficar vermelho não, Leandro, eu vou passar o bastão, hein? Pessoal, é um prazer estar aí, eu vou fazer uma reclamação agora, que eu cumprimentei a Luciele que formou comigo, lá da Klan, ela não me respondeu, eu respondi, eu sou, estou com ciúme, você sabe que eu sou chorão desde 20 anos atrás, né, então, fica aí, viu, a dica, Zé, o pessoal está pedindo para você mandar um abraço depois lá, o pessoal da Isis, que eles estão falando, o mestre está falando, você tem uma legião de fãs lá, né? E, Zé, eu já vou aproveitar, já vou te colocar agora um pouco na saia justa aqui, para a gente não sair desse assunto do leite fermentado, a minha grande amiga Neila, que está junto com o lactose, eu acho que foi o lactose que fez a pergunta, muitas pessoas têm falado aqui do kefir e do kombucha, né, dizendo que são probióticos e coisa e tal, o que você pode falar para a gente a respeito disso aí? Se é, não é? Eu sei que a gente já discutiu bastante aí sobre isso, a gente gosta de devagar como a gente senta um do ladinho do outro, né, agora com o Covid não, né, mas antes dava até para abraçar, quer um do ladinho do outro ali? Sim, bom, antes de responder, eu vi que várias pessoas aí que eu conheço, que eu tive a honra de conhecer nessa, da minha carreira, estão participando, alguns eu citei por questão de projeto, acho que fica difícil eu agradecer nome a nome, um por um, que são vários e aí o tempo é curto, então agradeço a todos vocês que eu conheço e aqueles que eu não conheço, espere um dia ter oportunidade de conhecer, tá? pessoal da Isis, valeu, um abraço, Novinho, Márcia e toda a equipe aí da qualidade da fábrica. Bom, vamos lá, leite, é, kombucha e, 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 a questão de, de probiótico, tá? inicialmente vou falar um pouco na questão de legislação antes de falar do produto. Aqui, a nossa organização brasileira, da Anvisa, ela é bastante rigorosa nessa questão de, 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 de um produto ser, ser categorizado como probiótico ou você colocar apelo de funcionalidade junto ao público, tá? Existem vários parâmetros, inclusive, é que aquilo que eu falei, o, a flora tem que ser apresentada, é registrada na Anvisa com os benefícios, tá? Você pega o kefir e o kombucha, é um mix de produto, tá? O kombucha, 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 base água, suco, chá, fermentação, muito parecido com a flora do kefir, o kefir é um leite fermentado, como já lhe citei, também com essa flora de, 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 bactérias lácteas e leveduras. É, é um produto muito antigo, e com vários estudos que comprovam a questão de ser um produto probiótico e traga, que ele traz, é, para nós, consumidor, é, funções específicas de imunidade, saúde intestinal, diversas, Divido ao, só que para chamar de probiótico, e ter esse registro na Anvisa, nós temos que adequar a nossa organização. Pode ser? Pode. Desde que você adicione, junto com essa cultura de kefir ou do kombucha, uma cultura que tem aprovação, não visa. Você pega, por exemplo, hoje o mix de um kefir, eles têm, né, que estão vacinos, tem bifes, tem tudo lá dentro, só que é genérico, tá? Não é um estudado. Se você pega, por exemplo, o nosso produto, kefir, dado o pão, e você joga, por exemplo, junto com bifes, HN, tem um kefir com esse, lá fora, com essa cultura já adicionada ou um acidófilo, realmente, aí você pode sim colocar os atributos de saúde digestiva, principalmente, com a inclusão desse fermento. Se você não adicionar, pela Anvisa, não, você vai ter que colocar esse benefício muito genérico. Na questão de, é falar que estou, de história, estudos, mas, essa é a resposta, a doutora, que deve ser ela, espero que tenha respondido, eles estão muito tempo atrás desse produto aí, é um produto que a Anvisa, é um pouco complicado para registro no começo, agora já está facilitando, mas você pode sim, ter essa conotação, desde que você tenha, junto, uma cultura que a Anvisa reconheça, ou que alguma empresa pegue o seu kefir e homologue na Anvisa. Ok? Certo, Zé. É legal citar que, hoje, para usar o clean, as culturas têm que estar registradas, aprovadas na Anvisa, exatamente. Aprovada na Anvisa. Só a gente sabe, o processo doloroso que foi, para que consigamos. Com certeza. A Dupont conseguiu, no ano passado, registrar as duas cepas, que a gente tem, tanto bífidos, quanto dófilos. Isso. Foi, para nós, foi uma conquista já de, eu falo nós, que a gente pertence também, no ecossistema, mas a gente via a dificuldade de idas e vindas de análise, documento e muitas coisas. E tempo, né? É, tempo. Mas, bem legal. Então, Zé, era aproveitando, já colocando a pergunta do que aí. Zé, isso, bebe águinha, que vai ter bastante. Preparado para te bombar de água. O seu é água, né? É branquinha, não, né? Não, depois. Tá bom. É, o pessoal está te preparando. O seu trabalho não tem nada de água. Só após o expediente. É, o pessoal está te filmando aí, Zé. Eles estão pedindo para você dar uma afastadinha aí, para você aparecer melhor na foto. Ah, é? Isso aí, ó. Opa. Tá bom? Aí. Porque a cadeira é um pouco baixa e a mesa alta. Eu sou pequeno, eu estou... É, e como nós estamos fazendo de casa, né, Zé? Sim, é. Aí tem toda essa questão. Improviso. Zé, vamos falar um pouquinho mais do processo em si. A adição de ingredientes, adição lá, a parte de mistura, essas coisas. Isso pode afetar aí a qualidade do produto? Com certeza, tá? É, toda a etapa de cadeira de produção do fermentado, bebida, iogurte, ou o que for, todas elas têm influência na qualidade do produto, tanto na questão fisico-química quanto na questão segurança alimentar, tá? Começando pelo CIP, aí você tem a sequência adição de ingredientes, fatorização, homogeneização, fermentação, resfriamento, envase. Todos eles e por isso é forte. A mistura de ingredientes, para mim, é uma das principais, tá? O pessoal não dá muita bola para isso, não. Muitas empresas acabam deixando, é, relegando. Mas é um local onde você inicia, é onde você ainda pode corrigir algum erro que bem acontecido. Depois que você pasteuriza, não faz mais nada. Aí você dá sequência do produto. O que é importante na questão, na adição dos ingredientes? Primeiro, que você tenha todos os seus ingredientes aprovados e liberados pelo laboratório de controle e qualidade. Ok? Isso é fundamental para a qualidade do produto. Leite, soro, açúcar, qualquer ingrediente, ele tem que ser aprovado, liberado para uso. Feito isso, se tem o ideal que for inclusive a legislação, se tem que ter uma assada específica onde você faz a adição, se tem um belo do anti-blender, onde você consegue fazer a adição desse produto e ficar circulando no tanque de mistura para uma completa dissolução, porque nessa fase, a maior parte dos ingredientes, principalmente os hidrocolóides e outros, eles não vão ser dissolvidos. Eles vão estar lá em suspensão, o calor que vai dar a parte final. e tem uma sequência que é super importante para que você consiga realmente manter a qualidade do produto que você busca. O que é a sequência? Primeiro ponto, leite, soro, tudo no tanque. Tem muita gente que pega, por exemplo, só o leite ou o soro, uma parte, depois completa. Pode ser feito? Pode. Mas quando você reduz a quantidade da base líquida, água, é mais difícil você incorporar o soro, porque você reduz, aumenta a porcentagem. Às vezes, açúcar que é 10%, o total acaba sendo 20, 30% inicial. E dependendo do produto, isso agrava. Por exemplo, hidrocolóide, que você vai usar, qualquer produto, o máximo que se orienta para você adicionar isso na mistura é 1% do volume. Acima disso, é muito complicado. Você pode ter grumos. Então, o que é na sequência? Leite, se possível, pré-aquecido a 40 graus. O primeiro produto que se adiciona, se tiver na formulação, são as proteínas lácteas. Leite em pó, concentrado proteico de soro, de leite. Esse produto, ele precisa de tempo, de hidratação e água. Então, se jogue esse produto na via T-Brender, depois que você fez a circulação, você desliga o T-Brender para você não incorporar, não bater muito com a formação de espuma. Esse produto tem que ficar num tempo sob hidratação no tanque. Se for a 40 graus, 10, 15 minutos, você consegue já ter um resultado legal. Se for gelado, 20, 30 minutos, é que você oriente. Fez o leite, qual é o seguinte? São os hidrocolóides. Fictina, se tiver na formulação, uma gelatina, um bom aguá. Enfermentado, não se usa muito estabilizante nessa fase de mistura, porque a maioria não é indicada para isso. Pode ser usado depois e é preparado ao xarope. Então, mais gelatina, pectina e, no caso, e agora um novo também da Dupont, também, é uma carrageena, nós estamos tomando conhecimento, que é mais um que vai, também que vai precisar tomar esse cuidado, que é o lactogel. Então, você tem que pegar esse produto, misturá-lo em uma parte com açúcar, um para dez, jogar isso lentamente no de Brenda. A gente até orienta para o pessoal operacional não deixar aquela borboleta totalmente aberta, mais ou menos metade, para que o produto caia devagar, para você não ter formação de grumo, isso é boa dispersão. Isso vai para o tanque, acabou o diropoloide, cinco minutinhos recirculando, e vem com amido, que também é um pouco difícil de dissolver, porque ele não é, ele precisa de água, de hidratação, tempo. Quando começar a terminar o amido, você já vem com o restante do açúcar, que vai ajudar a descer o amido. feito isso, parado, 15 minutos agitando, pega uma amostra, sai no laboratório, e toda a fábrica aponta um parâmetro, como você faz o estado seco, que eu acho que é mais completo, você faz um bix, você faz uma densidade, gordura, cada empresa adota aquilo que é mais seguro. Por que essa análise? Que vai te dar uma segurança que todos os ingredientes foram adicionados e na quantidade certa. Se der fora o resultado, você consegue corrigir, você consegue ver o que está acontecendo. Por exemplo, o bix deu baixo, opa, faltou açúcar, faltou alguma coisa, foi água de leite demais, soro demais, ou ao contrário. Então, aí você consegue corrigir ainda antes de você mandar para a atualização. Depois que ele foi para a atualização, aqueceu, o pastelizou e vai para a alimentação, você não consegue mexer mais naquilo. Então, é super importante essa fase e tem que ter esse controle após o término. Isso aí eu acho fundamental ser implantado. É isso, Martão. Beleza, Zé, a lactose está te respondendo aqui que ela ficou satisfeita e que é para você esperar que a caseína agora que vai te fazer outra pergunta. Opa! Entendeu? Para quem não sabe, lactose e caseína são as gatinhas da professora Neila Richt. Pode preparar que a caseína costuma ser mais cabeciosa, entendeu? Mas tudo bem. Se não der para o vídeo, depois eu procuro a resposta e passo para ela. Beleza, Zé. Aproveitando aqui, eu estou acompanhando o que há aqui, e essa pergunta que uma outra pessoa de indústria fez vai responder também a pergunta da Luana Cipriano, que a gente vai abordar um pouco sobre acidez de soro para produção de bebida láctea. E, Zé, a gente sabe que um soro já a 13 graus do ornique já é complicado a utilização do mesmo, já sabe que está. E na sua experiência aí, você acha viável a redução dele com bicarbonato de sódio? Ela perguntou até aqui, qual que seria uma acidez máxima? A gente sabe que 13 já está um pouquinho fora, né? Sim. Ó, não, de jeito nenhum, tá? No caso de redução de soro, a produção de bebida ou produtos que vão ser esterilizados ou pastoralizados é totalmente contraindicado. Por quê? Você pode ter, com certeza, problemas sérios de precipitação de proteína durante o adoro térmico. O que acontece do soro? O soro com 13, como o Arcan falou, realmente, já está no limite, tá? Apesar que hoje a acidez é um negócio meio complicado, porque hoje você consegue mascarar resultados de acidez de leite e soro com a emissão de produto que, às vezes, você acaba mascarando a questão principal que é a proteína, a sua estabilidade, tá? O que eu costumo orientar para o pessoal que me liga na questão de soro? É lógico, tem que ter um controle de acidez num tanque, isso é feito a cada uma hora ou meia hora, depende do fluxo. 10 graus, 12 no limite, tá? Nunca mais do que 13. Quando está chegando no limite disso daí, o que eu peço para o pessoal fazer? Não só ficar na acidez, voltar bem no passado, aquele velho teste da fervura que nós fazíamos, pega a amostra do soro, ferve, se ele não precipitar a parede do tubo de ensaio ou do anemaia, você pode trabalhar ele. Se ele precipitar, descarta, manda para outra utilização. Então, não recomendo não reduzir de jeito nenhum. Nem com citrato ou fosfato, que seria o estabilizante de proteína, tá? Mais delicado do que o bicarbonato, que por senão é permitido em bebida láctea, tá? Se colocar fosfato. Iogurte, não. Em bebida, você pode colocar. Mas mesmo assim, eu não recomendo. Beleza, beleza. Ok. E falando um pouco aí a respeito de shelf life do produto, qual que seria a influência dos estabilizantes aí durante o shelf life de um produto? Bom, vamos lá. O estabilizante é bastante, é muito importante na formulação de uma bebida ou de um iogurte, tá? Ele traz vários benefícios na questão de melhorar o corpo, a pregoncidade, viscosidade do produto, ele tem a influência muito forte em cima de estabilidade e evitar a separação de soros, cinerésia, principalmente em bebida, que é um pouco mais comum, principalmente em produtos onde a formulação a gente chama é pobre, você tem pouco sólido lácteo adicionado, muito soro, pouco leite. aí você entra com vários produtos com agente de corpo, que é o amido mas é utilizado, tá? Só que aí você tem a questão de estabilizar isso, evitar que isso durante o tempo de vida ele não venha a sedimentar no mercado. Isso aí é quem faz são estabilizantes que mais utilizados hoje ainda na parte de iogurte e de bebida em geral é a gelatina, mas tem a pectina que está vindo forte, a pectina é muito mais eficiente na questão de estabilização do que a gelatina, menos influência em questão de temperatura e outros fatores. Então, assim, ele é fundamental nesse aspecto visual do produto, tá? Não vai, essa sedimentação com certeza não vai interferir na questão sensorial. E você pega hoje, você pega todo o produto de bebida láctea, garrafa, copo, para agir antes de usar, que é uma indicação que ele pode vir a separar. Só que quem fabrica não quer, fica um produto feio no mercado. Você vai no supermercado, você olha várias marcas, vamos com aquele fofinho de soro, não é legal, né? Então, isso aí, quem faz esse papel de estabilização são os estabilizantes. Ok, Zé. E, agora, a gente tem visto muito o uso de educorantes, né? Como substituto de açúcar para reduzir um pouco o peso do açúcar na formulação e tudo, e qual que seria uma porcentagem de substituição de açúcar por adoçante que você sugere para que, mesmo assim, nós consigamos ter uma textura e um sabor agradável no produto final? Essa pergunta é meio complicada de responder, vamos lá. Não, não me bate, não, Zé. Calma, calma comigo. Eu gosto assim porque faz a gente pensar um pouco mais. Até pouco tempo não era permitido, tá? Você substituir parcialmente o açúcar por educorante. Tem que ser total. Isso começou nos refrigerantes, pessoal, 50%, isso hoje é permitido na fase. Muitas empresas já usavam isso embaixo do pano, uma forma de reduzir o custo, porque hoje o açúcar já tem um custo considerável no peso de uma bebida, que aumentou muito o preço do açúcar. Então, pessoas entravam com açúcar, uma parte, e com o hidrocorante, complementando o do soro. Agora, a quantidade, quanto mais, pensando em um produto, não pensando na questão de redução calórica, tá, Marca? Porque, por exemplo, não pode consumir açúcar. Pensando na questão de você reduzir custo com a adição do açúcar e mantendo um produto agradável, tá? Esse é o objetivo, eu acho que eu vou responder buscando por isso. lógico, quanto mais açúcar, melhor. Mas se você tem um bom mix de hidrocorante e hidrocorante, nenhum é perfeito. Todos têm um defeito, uma nota amarga no final, no início, então você trabalha com os alimentos com blades de hidrocorantes. Ele acaba se completando, você acaba tendo um produto com o perfil de do soro, mas, não digo fácil no açúcar, mas natural, sem ficar o tal daquela nota adstringente, que é muito comum, você percebe o produto. Então, eu acho que até 50%, 60% com redução de açúcar, buscando essa questão e entrar com 40% do soro via o hidrocorante, trabalhar, por exemplo, com uma mistura um pouco mais barata, porque sucralose é ideal, mas custa caro, acessofame com aspartame, um pouco de ciclamato, você consegue trabalhar. Porque o açúcar, além da questão do soro, tem um fator muito forte na bebida láctea, que já tem bastante soro e por sólido, é da sólido, da corpo, se você tira todo ele, você vai ter que repor isso de uma maneira, você vai ter que colocar mais amido, você vai ter que estar com mais estabilizante, às vezes o custo acaba não compensando. Então, 50%, 60%, eu acho que esse é um valor bom e complementando com um mix de hidrocorante. Beleza, beleza, Zé, eu queria fazer uma, pedir permissão aqui fazer a brincadeira, o Doni está de novo na live aqui, Nancy, eu vou acabar chamando o Doni para fazer uma live, o Branco da Freolac já pediu, o Eric do Quatá também já pediu para o Doni fazer uma live, desse jeito aqui, tem que chamar o Doni para fazer uma live. Isso, boa, boa, Marcão, vamos chamar o Doni. Vamos chamar o Doni para fazer uma live aqui, tá bom? Gente, tem que brincar um pouco para descontrair e fazer o tempo passar que já estou vendo aqui, já são 5 horas, o tempo voou. Quando o assunto é bom, vai rápido, acho que a gente nem estava percebendo. Zé, eu queria que você comentasse um pouquinho, que sempre eles nos perguntam e a gente já comentou muito lá na Fermentex sobre isso, sobre a vantagem, tanto na parte de qualidade quanto na parte comercial, de produtos que a gente aplica pectina, cítrica, frente a outros tipos de hidrocoloide e estabilizantes. A vulga mistura amida e gelatina. Fala um pouquinho para a gente, dá um pouco de aula aí para a gente. Pectina é um produto muito interessante, na questão de estabilização, ele tem uma contratação até por consumidores em produto mais agradável, no caso, em termos de rótulo. Para a questão de qualidade, eu acho que ele é muito superior a hoje, eu colocaria como contativo dele uma gelatina. Aquilo que eu falei já no passado, ele estabiliza muito mais, ele tem uma questão de brilho no produto, além de estabilização, e caso você tenha variação de temperatura, que é muito comum hoje, no mercado, ele vai ser mais resistente na questão de estabilidade e evitando a separação de soro. quanto a parte de qualidade, eu acho mais vantajoso. Tem a questão do custo? Tem, mas isso você pode tentar resolver mexendo na formulação do produto, adequando algum dos outros ingredientes, leite e soro. Você pode, às vezes, mexer um pouco nesse balançamento onde cabe o uso efetivo. Já tivemos um caso assim com clientes, nós colocamos o pectino em bebida láctea, que seria impossível que não cabia no custo, nós conseguimos aumentando a porcentagem de soro, entrando com a pectina e coube no preço e ele conseguiu essa empresa mandar esse produto numa região de muitos mil quilômetros da mão de produtos que não conseguia com o sistema normal de amido e gelatina. Então, dá para usar. Agora, na questão comercial, eu acho um pouco difícil porque hoje nós não temos nada que explora isso aí a livre consumidor. com pectina. Isso, eu acho, teria sido um produto, Marcão, que é o que está vindo muito forte hoje, que é utilizado nem tendo como comercial, sendo obrigado a sua utilização, que são experimentados que é o tal dos plant-based, experimentados de origem não láctea, onde você não pode usar a gelatina, você é obrigado a usar a pectina. ou algum consumidor, alguma classe de consumidor que existe em algumas populações específicas que não consome gelatina. Então, aí sim, comercialmente, a pectina é mais interessante. Ela agrega um pouco de fibra, mas a dosagem é muito pequena, então, eu não vejo comercialmente como isso pode ser explorado, não. Qualidade, sim. Beleza, Zé, tranquilo. Agora, a gente indo para um pouco da parte de homogeneização, a gente sabe que com a homogeneização ocorrem mudanças fisico-químicas na parte do produto. Então, quais que seriam essas modificações fisico-químicas que é causada no leite quando a gente emprega o uso da homogeneização? Bom, o homo, ele é super importante para três ou quatro benefícios no iogurte, tá? Primeiro, o mais tradicional seria evitar a separação de gordura. Você reduz o glóbulo de gordura e você não tem essa separação durante a fermentação que é muito normal, normal, empresas que não tem o homo, que nem homogeneiza nem o leite, nem a mistura fermentam isso somente até lenta, quando você tem o final de fermentação antes da quebra a gente consegue visualizar uma camada grande de gordura na parte da superfície do produto porque ela tende a subir durante a fermentação devido a questão da densidade, tá? E bebida láctea um pouco menos que o teor de gordura menor, mas também ocorre. E esse tipo de produto dificilmente ele é incorporado ao iogurte ou bebida na hora da quebra vai ficar totalmente homogêneo. Isso pode ser agravado quando você joga corante, por exemplo, naqueles pontinhos mais escuros, quando fosse grumo, tá? Então, o homo ele é importante fazer um ou o outro. A questão da melhor dispersão dos hidrocoloides, tá? você tem todo o trabalho lá atrás de brender, mas o homo ajuda a dispersar melhor. Ele ajuda na questão da cremosidade e evita a separação de soro, que é a sinerese, que é o comum do produto. Então, esse é o benefício que o homo traz. A separação de gordura, a questão de brilho no produto, a questão de ajudar na dispersão do hidrocoloide e também na questão de melhorar na questão de separação de fatos. Seguindo alguns pré-requisitos, no caso dos iogurtes fermentados, em geral, o homo ele não é acep, ele está antes da pastoralização. Então, você tem que se observar a temperatura de homogenização, isso é muito importante, entre 55 e no máximo 70, principalmente na questão do uso de amido. Tem amidos no mercado ou nativos, mesmo modificados, não muito modificados, que quando você homogeniza com a temperatura muito alta, você vai quebrar a cadeia na hora que ele está gelatizando, formando para dar o corpo. Então, você tem que observar a questão de temperatura e pressão. E o iogurte, 100 a 150 quilos é suficiente para você ter esse benefício. Então, são esses, Marcão, gordura, preparação de soro, brilho e dispersão dos hidrocoloides. Certo. Cumprimentando essa pergunta, aproveitando para não deixar passar nada, você sabe que eu sou bem metódico, né? E questão de temperatura e pressão. Comenta um pouco e que eu acho que é interessante a gente... Eu vou ler um pouquinho já sobre isso, tá? Depende muito da formulação do produto e do ingrediente que você está utilizando. Os hidrocoloides em geral, você pega as gomas, guar, xantana, eles suportam mais, tanto na questão de temperatura de homogeneização como também na questão de pressão, tá? Por exemplo, o amido, que é um ingrediente muito utilizado hoje na fabricação de fermentados. O amido é um caso sério, porque o amido, ele, dependendo do amido que você está utilizando, inclusive você deve desenvolver o amido em contato com o seu fornecedor de acordo com o processo que você tem. Qual a temperatura que você pasteuriza, se você tem um homo ou não, qual é a pressão do homo que você tem e a pressão que você usa. Em cima disso, o seu fornecedor vai te indicar um amido ideal. Porque o pessoal hoje, quando vai pedir um amido, ele comeu genérico. É, come o que você quer. Me dá o mais barato. Isso é muito complicado, tá? Pedir pelo preço. Tem que pedir pela qualidade aquilo que você quer. Então, uma questão até de segurança, o amido que você está utilizando, é aquilo que eu falei, a temperatura de 50, 55, no máximo 65, 70, até 65. Iria até 65. É a temperatura que você vai homogenizar. O lavoluto entra no o atualizador, tem o pré-aquecimento, vai no homo, homogeniza, sai, volta no atualizador, vai a 90, retardador, regeneração, tem a incrementação. Então, temperatura, no máximo, de homo recomendável. É isso. E pressão, 100, 50 quilos. Não precisa mais do que isso. Para não ter risco. Ok, Zé. Ok. seguindo no processo de produção aí, qual que seria uma influência de uma temperatura baixa, de pasteurização? A gente custa ver isso daí, ver com muito poucos casos, geralmente 80 graus por 15 minutos, na fabricação de iogurte. O que você me fala? Bom, tem influências, influências sérias, tá? Primeiro, duas partes, vou dividir. Primeiro, a questão de segurança alimentar, questão de pasteurização, você busca eliminar as bactérias, vamos dizer, patógenas, aquilo que você não deseja no produto e pode causar mal ao seu cliente até interferir na sua fermentação. Existem binômios clássicos de tempo e temperatura, tá? 80, 20 minutos, 85, 15, 90, 95, 5, 10 minutos. Isso tem que seguir, tá? Você seguindo esse binômio tempo e temperatura, eu vejo que você vai garantir essa questão microbiológica do produto e você não vai ter interferência do crescimento do fermento e que, no caso, também não vai ter outra influência na questão de qualidade, tá? porque em reação na proteína, se você voltar à questão de viscosidade, você tem que desnaturar nesse binômio de temperatura e tempo, você já atinge esse fator. Então, mais na questão mesmo microbiológica, tem que buscar. E, lógico, e física na questão do crescimento do fermento, né? Beleza, Zé. Eu queria abrir um espaço aqui para comentar para o pessoal que está fazendo perguntas, a gente está separando, selecionando algumas e eu já vejo e já anuncio, já te aviso aqui agora, ao vivo e a cores, é que dia 27 você vai ter que voltar. Sério? Brinca não. Sério. Brinco sim, estou falando sério. Essa noite eu tornei várias vezes, fio na barriga, agora estou melhor. Estou te falando sério. Dia 27 o retorno. O pessoal do marketing já vão fazendo as artes aí porque eu tenho mais 15 perguntas aqui que veio de clientes e tem mais 22 no QA. A gente fez umas três ali, então, acho que se a gente, se nós ficássemos aqui, tem umas 6, 7 horas, o que se torna cansativo, mas ainda teria assunto. Então, sinal que está gostoso o bate-papo nosso. Então, pessoal, já fica aí dia 27, Zé Roberto o retorno. Com barba ou sem barba, Zé? Com barba. Com barba, né? Com o vírus. Até lá, eu acho que eu já vou estar usando rabinho, que nem o Ki também. Hoje, hoje foi... eu vou cortando ela toda semana quando chefe de semana. Hoje foi difícil, rapaz. Eu gastei lá que... Teve uma pessoa do grupo aí, do nosso time que usa bastante lá que me ensinou. Eu não vou falar não, mas lá em Seritinga vende bastante. Acho que o pessoal já sabe quem que é, né? Seritinga, que é lá que... Seritinga. Caramba, é só. Hoje a gente está durinho aqui. Zé, eu peço para o pessoal, eu vou deixar mais para o final para a gente seguir o processo, mas já vai se preparando aí que eu vou te apertar com bioproteção e uso de sorbato. O pessoal tem perguntado bastante aqui. Não, que ele é bom. Exatamente. O tempo é muito longo, né? Não tem para falar por enquanto isso aí ainda nessa pergunta. Devido ao coronavírus, eu vou te apertar, mas não vou te abraçar, viu? Não, não. Tranquilo. Então tá, Jorge. Apesar de eu já estar com saudade, viu? Nunca tive tanta saudade de vocês assim. Pensando aí na questão de viscosidade, Zé, qual medida que você aconselha a gente tomar aí para a gente obter uma viscosidade legal, né? Utilizando esses binômios de temperatura, de pasteurização mais baixo do que o recomendado? Marcão, isso aí já foi até meio praticamente respondido. uma pergunta anterior, tá? Se você seguir aquele binômio no tempo de temperatura, você não vai ter muita 80 por 20 ou 85 por 15 ou 90 ou 95 por 5, 10. Só a temperatura não vai trazer diferenças no produto não. O que vai trazer diferença depois é o fermento que você está utilizando e a formulação que você tem no produto, tá? Os hidrocoloides que você colocou e fermento. A temperatura em si não. Você obedecendo isso daí, você vai ter a garantia microbiológica e você vai ter no caso a caseína, a proteína já desnaturada que se indica para a posição é no fermentado. Tá? A pergunta foi muito parecida com a anterior. Sim, sim. Eu acho que no caso não tem, não. Agora, a temperatura não. Agora, quanto a fermento, quanto a sustentabilizante, sim. Aí você acaba tendo influência bastante. Tá. Agora vem a parte que eu mais gosto, tanto em queijo quanto em fermentados, ou seja, processados, que é a parte de defeito, né? Assim, no dia a dia de fermentação, o iogurte desse cliente nosso, ele apresentava bastante instabilidade, né? Ficava variando muito. Cita aí para nós quais que podem ser umas possíveis causas aí, Zé. O que que ele variava? Acidez? Sim. Acidez, hora ficava mais viscoso, hora menos viscoso. Tá, vamos lá. Após a educação, ela vem de dois fatores, tá? Primeiro, tempo de resfriamento, isso é super importante na fabricação do iogurte. Após a fermentação, se inicia a quebra da coalhada, o tempo de resfriamento, principalmente com uma temperatura abaixo de 30, que é aquela que seria mais a principal, para você brecar o crescimento do fermento, é fundamental. Quanto mais rápido você tem um produto com pH mais próximo da sua quebra, tá? Se você tem uma deficiência no seu resfriamento ou na sua água gelada, não é ideal. A quantidade de água gelada que circula também no tanque, não é ideal. Isso é muito comum a gente ver por aí. A gente viaja muito, cliente, e se fala muito de água gelada com 10 graus, 12 graus, isso não é água gelada para essa penalidade, tá? Então, uma água gelada para você ter hoje a atender essa questão do resfriamento rápido, está próxima a zero. Em alguns casos, até abaixo de zero. As grandes empresas trabalham com água gelada abaixo de zero. Coloca vários produtos que você consiga trabalhar nessa temperatura. Então, a primeira coisa é isso, tá? É a questão equipamento, tempo de resfriamento. Agora, outro ponto também muito importante é a cultura, cara. Hoje, hoje, hoje existem culturas com uma pós-artificação bem baixa. Aqui no Brasil, a gente, é comum, se busca produto com baixa acidez, bastante viscosidade, sabor suave. Então, a própria composição da maioria dos fermentos já é voltado para isso. Você tem de 80 estetopocos termófilos a 20% de lacrossegurulgáricos, tá? que são, que tem influência distinta na formação da viscosidade e o sabor do produto. Estetopocos termófilos é o responsável pela viscosidade, da formação do WPS, ex-polisacarídeos. E vulgáricos é o fermento que acaba dando sabor à nota, é o que dá o, é o que fermenta no final, tá? Que abaixa. Então, dependendo da composição da cultura e da temperatura que você está fermentando, isso também acaba sendo agravando. Se você trabalha com a temperatura um pouco mais alta, a próxima 45, você vai ter um favorecimento um pouco maior no crescimento de vulgáricos. no final, você vai ter essa quantidade maior para fazer a análise, então você vai ter um produto com a acidez um pouco mais baixa. Se você tem o crescimento menor de vulgárico, isso é minimizado. Hoje tem culturas com muita força, muito baixa. A do PON está lançando uma coisa até recente, que é o Eumix Prime, e por estudos que eles apresentaram, feito lá fora na planta pelota aqui no Brasil, a pós dele é quase zero. É impressionante, cai muito pouco, inclusive com o produto sendo mantido antes do invasor com temperaturas acima de 20 graus centígrados. Então, se você ter um fermento com a baixa pós acidificação e ter um sistema de resfriamento adequado, você vai minimizar isso daí. O seu produto vai sair para o mercado com pH mais alto, 4,3, 4,4, consequência no final de vida ele não vai estar tão desagradável com o pH próximo, baixo de 4. Apesar que hoje as nossas culturas, no geral, todas as da linha Eumix, elas têm uma limitação de pH, chega a 3,95, 4, dispara ou não cai mais. Independente da conservação. Então, é isso aí, é fermento e resfriamento, Marcão. Certo, Zé. eu aproveito a deixa que você falou do Prime, nós em parceria com o Dupont, o pessoal do marketing está preparando um material bem legal, uma web page, já tem ela em inglês, nós estamos traduzindo para o português e creio eu que até o início da próxima semana a gente já vai estar mandando via informativa para os nossos clientes. nós já fomos treinados, a gente já viu que a cultura é bem diferenciada mesmo. Zé, eu vou abrir aqui para comentar dessa questão do Sobato que eu acho interessante e tem bastante coisas e já são 5 e 18. Passou muito rápido. Isso, passou muito rápido e a gente procurar ser pontualidade britânica. Eu tenho que aprender com os mestres. Você aprende fermentado, aprende bastante coisa, o bruxo dos hidrocoloides que eu ainda brinco e com o Múcio eu aprendi questão de horário. Se é 5 e meia, 5 e 29 vão dando tchau. É, ele se marca lá 8 horas e ele está no saguão do hotel te esperando ali. Perfeito. Vamos lá então. Eu vou fazer a pergunta aqui, eu vou unir duas perguntas, tá Zé? Já estou te avisando aqui. Eu vou ler as duas juntas e depois aí você responde. Uma é da Flávia Nardi, ela colocou, nossa fiscalização informou que não poderíamos usar sorbato de potássio na bebida láctea, porém, na legislação menciona que podemos utilizar 0,03. Guarda aí. Tá? E aí depois o Francisco Tomé logo em seguida perguntou para nós aqui. Por favor, comente sobre o uso de bioprotetores em iogurtes para a diminuição de contaminação de bolores e devedores. Como eu consigo ter uma boa ação do bioprotetor? Eu acho que as duas perguntas aí, elas já se completam entre si, né? E é um assunto bastante polêmico essa questão do sorbato, tá? Tem muita dúvida porque a nossa organização não é muito clara e às vezes a pessoa acaba confundindo. É permitido sim, tá? O uso de sorbato em bebida láctea, iogurte, todo o produto que você faz adição de preparados de fruta, cereais, mel e outros. Aí o pessoal fala caramba, mas eu posso ter lá o produto, por que eu não posso colocar na base láctea? Isso aí é uma questão de conceito, tá? Quando se criou a legislação, se você tem todo o seu processo industrial controlado, questão de higienização, SIP, pastoralização, limpeza de máquina, teoricamente você não vai ter crescimento de bolos e de verdura no seu iogurte. Então não há necessidade de você usar conservantes. Seu processo acaba sendo seguro. Você tem isso bem controlado. Por que ele é permitido vir, usar ele no preparador de fruta? O preparador de fruta é um produto que você não tem controle. Você adiciona ele no seu produto pronto, praticamente, já pastoralizado, fermentado, quebrado, resfriado, muito bem feito, bonitinho. Aí você compra isso no mercado do fornecedor, você põe lá dentro. Ele pode te trazer a contaminação. Por isso que a priorização, você pode utilizar o sorobato, adicionar em produtos fermentados desde que ele venha via preparado de fruta ou mel, um cereal, qualquer preparado. Por quê? É uma garantia para não estragar o trabalho bem feito que você fez. É uma segurança, tá? Isso daí. Por isso que pode. Então não é confusão. E realmente, a legislação que fala é isso mesmo, é 0,03% em ácido sórbico, tá? Não é nem sorbato. Se você converter para sorbato, vai dar mais ou menos um 10% a mais, mais ou menos. Então isso é um máximo que você pode ter. Se caso o pessoal analisar e encontrar isso, você está dentro, você não tem nenhum questão de multa ou nada da atuação, desde que você tenha o seu produto, você jogue fruta. Se é um produto natural, sem nada, ou um produto onde você não for preparado, só aromatizado e colorido, você não pode ser sorbato. Aí você vai ser atuado. Aí é onde entra as culturas protetoras, tá? Ela entra por duas visões, tá? Por duas coisas bem distintas. Primeiro, é uma questão, é uma proteção a mais que você dá ao seu produto na questão do controle de dolor e levedura, tá? Que é um fermento, é um produto natural, você não vai ter mudança nenhuma em questão de isolação de roda, de nada do seu produto e você vai ter uma segurança que lhe vai ajudar a preservar o seu produto, às vezes tem uma pequena falha, uma contagem muito baixa de levedura e lá fora você tem uma variação de temperatura que é normal lá no mercado e tem a dor mais alta que favorece o crescimento de levedura que vem causar o estufamento. Então, essas culturas, elas evitam o crescimento, elas não matam a levedura, não deixam a desenvolver. você controla, tá? E depois disso veio outro apelo muito forte, tá? Que eu acho que é o principal uso dessas culturas que é a questão de produto cada vez clean label, sem aditivo, sem conservante, sem aroma, sem corante, sem nada. Então, isso é uma forma para você ter um produto com segurança, sem risco de ter essas contaminações e com apelo de saudabilidade muito maior ao seu consumidor. Porque fardas existem, tá? Hoje é muito comum, o pessoal desliga muito para cá, que ele tem um estufamento, não é uma coisa em grande escala, um ou outro reclamando no mercado e ele pega lá a durabilidade dele e não tem nada. Pô, mas como que pode ser miotado que ele? Aí são vários fatores, tá? Às vezes o cara faz quatro tanques de morango e ele guarda uma amostra por dia lá dentro. Então, a amostra já não é representativa que ele tem. E a amostra dele está na temperatura ideal, tá? É 5, 7 graus. Então, mesmo com a contagem baixa, não vai crescer a sua levedura ou o bolor. O bolor é um pouco mais difícil, mas é, o pítico é levedura. O bolor está mais ligado à questão de furo de embalagem e oxigênio, microfuro. E lá fora no mercado com a temperatura mais alta, isso avarece. Então, essa é a questão. É uma forma natural de você preservar. Você pode até continuar utilizando o seu sorvato, a sua fruta com sorvato. E se quiser ter um controle maior no seu processo, sem risco de contaminar, uma questão de equipamento, sei lá, se adiciona o fermento. Você não pode colocar o sorvato na base láctea. Isso é irregular, tá? Isso vai ser resetuado, vai ser multado. E o pessoal do Ministério está em cima disso e está montando muita gente, tá? Ou sorvato ou qualquer outro conservante que tenha esse mesmo apelo. Então, aí não. Se você quiser colocar alguma coisa no seu produto para proteger, ajudar você a ter um produto mais seguro, põe um fermento junto com a cultura. Aí, tranquilo, o sorvato vem. Se quiser explorar esse benefício sem adição de conservante, desenvolva um fornecedor que te faça um preparado um envase asséptico sem adição do sorvato. Isso existe, é possível. E você também coloca o seu fermento e você vai ter um produto sem conservante, que hoje muitas empresas já buscam por isso. É um mercado que está crescendo muito e vai crescer muito mesmo após essa fase de fit que estão passando. Certo, Zé. Resumido, é isso, Maricão. Zé, nós vamos fazer as felicitações finais aqui, e já são 5h25, eu acho que não dá mais tempo. Se prepara que tem bastante coisa aqui. É bom. Aproveito para colocar, eu vi aqui no chat a Angela colocou que ela está passando por um momento difícil em questão em relação ao emprego e ela agradece por a gente disponibilizar essa webinar de forma gratuita em meio a pandemia. Eu acho que é deixar bem claro e eu acho que é isso que nos faz ficar tanto tempo na empresa. Eu falo nós porque eu incluo o time nosso como um todo que faz nós ficarmos que é um dos principais pilares nossos que é levar conhecimento técnico aos nossos clientes e não só aos nossos clientes como ao meio laticinista. a gente tem ousado muito nas últimas reuniões nossas é o ecossistema do bem. Eu acho que quando a gente está no ecossistema do bem tudo convém e tudo vem. Então ao longo desses 14 anos eu não arrependo das sementes que nós plantamos. Eu vou falar isso pela equipe porque a gente colhe bastante frutos legais. então eu acho que para a Ângela esse é um dos nossos pilares vamos continuar já aproveitando e dando em seja acabei de falar com o Múcio aqui estou até lendo aqui ao vivo e a cor aqui para vocês comentando semana que vem a gente vai comentar bastante sobre salmoura defeitos em mussarela outros defeitos em queijo a gente vai abordar um pouquinho de fermento e soro fermentos e principalmente em gosto amargo de queijo que a gente teve bastante questionamento então fico convite para o pessoal para a próxima semana e agradecer a todos que nos prestigiaram com a presença de vocês eu deixo o meu abraço passo para Nancy para que ela possa fazer o encerramento e só antes eu não queria esquecer eu vi agora e o Irã me lembrou aqui eu já tinha comentado com ele no whatsapp mandar um abraço para o pessoal da PIA e para a Yara a Yara não estava lá nessa época acho que eu estava estudando mas a PIA de uma forma bem singular na minha vida profissional me ajudou que o meu último estágio de conclusão de curso foi feito lá creio que muitos já se passaram lá ao longo desses 20 anos de formada mas eu fiquei bastante tempo lá então mandar um abraço para o pessoal e para que o povo não fique com isso mandar um abraço aos amigos do sul como um todo que eu estou morrendo de saudade de todo mundo a gente sendo liberado desse confinamento nem é mais quarentena aí a gente dá um jeito de dar uma puladinha lá embaixo tá bom grande abraço a todos e até semana que vem obrigada Marcão obrigada Zé você arrasou como diz aqui todas as mensagens que eu tenho recebido você é um cara que domina esse assunto você segura todo mundo você tem uma humildade de explicar as coisas mais complicadas de uma maneira muito simples como o Múcio também faz então nós temos um Múcio na área de fermentados aqui na Fermentec que é realmente muito bacana muito obrigada gente foi uma tarde muito gostosa de novo e semana que vem tem mais